Olá pessoal, no vídeo passado nós conhecemos os operadores matemáticos de adição, subtração, multiplicação, divisão, tanto que pega o consciente quanto pega o resto, e hoje nós vamos trabalhar um pouco com esses operadores. Então o que nós vamos fazer pessoal? Primeiro eu vou fechar aqui a solução que nós utilizamos no vídeo passado, e nós vamos criar uma nova solução, um novo projeto, perdão, fui em Open, File New Project, que eu vou chamar de Tabuada. Então aqui, Console Application, e o nome da nossa solução quanto o nosso projeto vai ser Tabuada do 5, ou melhor, do número 5. Lembrem que o nome do nosso projeto e da nossa solução não pode ter espaço ou caracteres especiais. Então aqui, Tabuada do número 5. O nosso projeto vai ser criado em Console Application, pronto. Então aqui nós vamos programar pessoal. Então no nosso método principal aqui, nós vamos criar a nossa Tabuada. Então para que o usuário consiga identificar que a Tabuada é do número 5, nós vamos conversar com ele por meio de mensagens. Então eu vou utilizar o comando Console, ponto, WriteLine, para escrever na tela. O que eu vou escrever na tela? Um texto pessoal. Olha lá, lembre-se que toda constante literal, todo texto que você vai escrever, tem que estar entre aspas duplas. Então aqui ó, Tabuada do número 5. Pronto. Então ele já sabe que esse programa irá fazer o que? Irá mostrar a Tabuada do número 5. Tá ok? Então aqui ó, o que que nós vamos fazer agora? Vamos implementar o nosso programa para que ele exiba a Tabuada do número 5. Então, o que que eu vou fazer pessoal? Eu vou mandar uma mensagem na tela para o usuário, ó, Console, WriteLine, e aqui dentro eu vou colocar o texto que eu quero exibir. Então a Tabuada do número 5 vai ser o que? 5 vezes 0 é igual a, pronto. E agora eu vou utilizar os operadores aritméticos para exibir aqui na tela o que? O resultado. Então eu vou escrever WriteLine, e aqui eu vou colocar 5 vezes 0. Vou fazer a mesma coisa pessoal. Olha lá, para o 1, para o número 2, para o número 3, e por enquanto apenas esses números. E aqui eu vou colocar o comando Console.ReadKey para ele ler uma tecla e aguardar o usuário a visualizar o resultado do programa. Então aqui ó, Start, olha lá. Maravilha pessoal, o nosso programa está funcionando perfeitamente, ó. Não era para exibir a Tabuada do número 5? Sim. Então, eu exibi a Tabuada do 5 até o número 3. Agora, talvez vocês tenham se perguntado, puxa vida, será que não dá para em um comando só exibir tanto um texto quanto o resultado de uma conta? Sim, é possível pessoal. Então olha lá, eu vou escrever o seguinte comando, ó. Console.WriteLine, porque agora eu quero que ele pule uma linha, tá? Do que? Do 5 vezes 4. Só que aqui pessoal, ao invés de finalizar o comando, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de mais, olha lá, e vou colocar entre parênteses, olha ali, esta operação matemática, 5 vezes 4. Quando eu escrevi o comando dessa maneira, pessoal, o que ele irá executar para mim? Então, pessoal, o que ele irá executar? Primeiro de tudo, na hora de executar este comando, ele vai executar esta operação. Então ele irá fazer a multiplicação do número 5 pelo número 4. Aí ele irá fazer o que, pessoal? Antes de exibir na tela, ele vai concatenar, ele vai pegar este texto e juntar, ou melhor dizendo, vai somar com o resultado desta conta. Então ele vai pegar o resultado desta conta, transformar em texto, vamos dizer assim, e fazer a concatenação com este texto. Então na hora que eu pressionar o Start, pessoal, olha ali, vocês vão ver o comando na tela. Entenderam? Então o parênteses significa o quê? Como na matemática ele vai primeiro interpretar o que está aqui dentro, para depois interpretar a junção do resultado desta conta com a concatenação, que o mais é uma concatenação, porque eu falo concatenação aqui neste caso, pessoal, porque eu vou juntar dois textos. Ele vai pegar este textinho e concatenar com este outro texto. Então ele vai executar a operação matemática, pegar o resultado, converter para texto e concatenar com este outro texto e depois disso exibir o conteúdo na tela. Então é possível sim, com um comando só, eu posso criar o meu programa da tabuada. Então aqui é 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9, 5 vezes 9, e 5 vezes 10. Então olha lá, vamos ver se o nosso programa está certo, se ele está correto. Perfeito, pessoal, está correto. Como eu sei que o nosso programa está correto? Porque o objetivo dele era exibir a tabuada do número 5, e ele está exibindo essa tabuada na tela. Tá ok? Então o nosso programa está funcionando. Ah, mas e se eu quisesse que o usuário escolhesse o número da tabuada? Por enquanto nós não conseguimos implementar isso, pessoal, porque nós precisamos utilizar variáveis. Então, por enquanto nós só aprendemos a trabalhar com constantes. Então, números, ou melhor, valores, que nunca vão ser alterados durante a execução do programa. Tá ok? Então, por exemplo, esse texto vai ser sempre o mesmo. Esse número vai ser sempre o mesmo. Tá ok? Durante a execução do programa. Em vídeos futuros nós vamos trabalhar com variáveis. Então aqui, pessoal, maravilha, nós conseguimos implementar o nosso programa. Aí eu quero passar esse programa para alguém, quero mostrar para o meu pai. Então vocês vão ter que ir na pasta de projetos, e vocês, então aqui, no caso, Visual Studio, Project. Procurar a solução, né? Que nós chamamos de tabuada do número 5. Aqui dentro da pasta do projeto, ó. Então essa é a pasta que armazena tanto a solução, quanto todos os projetos que estão lá dentro. Ir na pasta do projeto principal, ir na pastinha BIM, debug, e copiar o arquivo executável que está lá dentro, que é o programa compilado, ó. Então é só levar esse programa para onde você quiser, e você vai ter a tabuada do número 5. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com constantes, e depois nós vamos passar para variáveis. Então obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.